Sr. Presidente, Sr. Ministro da Defesa, quando vimos que o Sr. Ministro tinha inscrito para falar neste debate, ficámos a pensar, bom, de que é que o Sr. Ministro da Defesa vai falar quando tem um orçamento que em nada o recomenda. Será que vai falar dos taléis navais de Viana do Castelo, talvez? Será que vai falar dos problemas que têm sido criados ao arsenal do Alfeite, porventura? Será que vai falar do estado de espírito que existe hoje entre os militares, já que os militares portugueses vivem uma situação paradoxal e talvez original, mesmo em termos mundiais, é que o seu principal fator de preocupação é o governo do seu próprio país, que tem tido relativamente aos militares uma atitude de verdadeira beligerância. Mas depois verifiquei que não foi nada disso. O Sr. Ministro, afinal, veio aqui fazer uma intervenção, foi uma absoluta vacuidade, e da qual aquilo que eu posso registrar é, porventura, o ilogio que fez à Câmara Municipal de Loures. Olha, Sr. Ministro, isso é muito elucidativo, porque explica bem uma grande diferença que há entre nós. Sabe qual é, Sr. Ministro? É que, enquanto a gestão autárquica da CDU é reconhecida pela sua excelência e pelo seu sentido de responsabilidade, a política deste governo e a sua natureza imprestável também é reconhecida por todos os membros do governo e pelos deputados que o apoiam. Muito obrigado.